Todos que votaram contra a continuação do auxílio emergencial do presidente Bolsonaro, eles não têm um mínimo de sensibilidade e preservação da vida. A coisa que mais tentaram passar para a população é que aqueles que tentavam ressuscitar os seus negócios e os negócios dos micro, pequenos empresários do Brasil, de qualquer tamanho que fosse, que lutando contra o isolamento dessa pandemia, tentando sobreviver em todo esse processo e buscando de todas as formas entrar em uma renda. E esse auxílio emergencial atendeu diversas pessoas informais no Brasil, aqueles que vendiam espeitinhos em determinados locais públicos, ou pipoca, ou din-din, em todos esses momentos se cadastraram e buscaram o auxílio emergencial. Aqueles que votaram contra, eles votaram contra a vida, porque preservar a vida não é só uma questão de saúde pública, é uma questão de economia. Você não pode buscar a preservação da vida sem a preservação da renda. Não tem. Isso não existe em nenhum momento da história do mundo. Se você não tem renda, você não compra alimentos, você não traz para a sua família condições de vida melhores. Então, quem votou contra isso, são insensíveis. Eles votaram contra a vida. Então, essas pessoas têm que ser desprezadas por nossa opinião pública. Então, eu quero dizer a vocês, não vamos ser insensíveis, não vamos ser radicais contra a vida. Vamos trabalhar pela vida, trabalhar pelo emprego, trabalhar pela renda, trabalhar pelo desenvolvimento, trabalhar pela prosperidade. É isso que vai fazer nossa Teresina crescer.